Sabe uma coisa que eu preciso dizer pra vocês? Eu não, não só eu, mas toda a produção, a Globo, tem recebido telefonemas e cartas dizendo que o programa tá cada vez melhor. E hoje eu tava vendo que esse programa é muito bom porque vocês fazem isso. Se a gente só colocar aqui o musical e vocês, já foi, né gente? Muito obrigada pelo carinho de vocês da parteia e de vocês que estão fazendo com que esse programa tenha um cuidado e um carinho todo especial por todo mundo. Todo mundo na rua tá falando que tá legal, tá bonito, brigadão, viu? Muito obrigada e convido todos vocês pro próximo domingo, de novo, soltar a franga, se divertir com a gente. Porque domingo é isso, é dia de muita farra. Bom domingo pra vocês, continuem aí na farra de vocês, aproveitem bastante o Faustão. Obrigada, hoje eu vi que tem bastante mães aqui com a gente, vovóis, pajinhos, adolescentes, valeu. Obrigada pessoal de casa, entra pra aqui, então. Entra, tchau. Até o próximo domingo. Agora, Domingão do Faustão, depois, Os Trapalhões, Rede Paranaense, A Mosca 2, Tela Quente, amanhã 10 da noite. Pelo amor de uma mulher, Rúlio Iglesias, em LP, cassete e CD, Globo Colúmbia. A Globo tira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Domingão do Faustão, oferecimento Lojas Americanas. Pensou em utilidades domésticas, pensou nas lojas americanas. Passa lá. 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 Abertura Abertura Titulares e Ricardões, hoje a seleção não joga pela Copa, mas comandando os pernas de palco Domingão e tentando garantir uma vaga no Campeonato Mundial da Baixaria, vem aí, Falso Silva. Alô galera, e depois do show da Xuxa, chegando o Domingão trazendo pra vocês hoje, Fafá de Belém, o traje a rigor, tema, as novas imitações da incrível Fafi Siqueira, a galera perguntando tudo pra Luciana Braga, e mais do Sexo Holandia, Patrícia Sabrit, a fera que tá no olho no olho, aí a Cacau, e o Felipe Fogozzi, Aleph, como isso, mais videocassetadas, olimpíadas, pegadinha, porque Domingo é dia de alegria, com esta galera super animada, e a folia da academia da Cristiane Lopes. Olha aí a galera da Ilha da Conceição, e aí Rio Bonito. Grande resenitinho, vamos lá. E pra começar, nada melhor, começar o domingo, com o nosso álbum de radiografias. É hora das videocassetadas. Do oferecimento de Sentoshiba, os retratos da vida.